Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 17 para retirar mais dúvidas sobre o jogo. Neste vídeo eu gostaria de testar a pedido de Anthony Caligaro o trator IH Magnum 380, que ele pediu há dois vídeos atrás. Só que o YouTube não está me enviando notificações, não sei porque, que panqueira que o YouTube está virando, que não me envia mais notificações sobre comentários de pessoas, por isso eu tenho que olhar sempre os comentários da barra de comentários, e eu acabo esquecendo de olhar essa barra de comentários, e acabo deixando os comentários passarem em branco. É isso que acontece aqui. Aqui está tudo uma gambiarra mesmo, de tipo. Mas eu acho que agora nós vamos conseguir testar. Eu só quero comprar essa roça de trigo para começar a colher esse trigo, para carregar uma carreta bem cheia, deixar bem cheia, para eu tentar puxar com esse trator para fazer os testes necessários. Então nós vamos pressionar a letra R, vamos ver aqui, eu tenho o James Hayes. Que é o dono do campo número 24, e tem trigo plantado. E como eu já tenho trigo no silo, então eu vou comprar um campo com silo para colher. Eu não quero iniciar essa missão não, eu quero comprar esse campo, seu James. Já comprei então, gastei 85 mil para comprar este campo. Então deixa esse trator aqui, deixa eu até desligar ele, deixa ele aí mesmo, abandonado. Os carros que se virem, seus Jaguars, que vier de atrás, se vier algum, porque eu acho que não passa nenhum. Eu acho que não passa nenhum por essa estrada aqui, essa estrada é minha, não passa nenhum carro aqui. E eu não sei como é que pode né, mas um asfaltão aqui só para mim, que beleza. Vamos na loja então, deixa eu comprar uma safe para colher esse tipo de produto, vamos ver aqui ó. Colheitadeiras. Eu vou comprar a maior aqui, a CR 10.90, da New Holland. E também vou comprar a plataforma. Essa aqui é 13,7, essa aqui 12, não, essa aqui é a maior né. Então, vou comprar a plataforma da New Holland, é a Superflex Draper, 45FT, custa 62 mil dólares. Manutenção de 120 dólares por dia, largura de 13,7 metros. E a velocidade máxima para a colheita é de 10 km por hora. Ela se encaixa perfeitamente na CR 10.90. Cole trigo, cevada, canola e soja. Minha compra está na loja, agora é só lá buscar. Aqui tem a carreta também que eu vou fazer os testes necessários, o trator eu vou comprar daqui a pouquinho. Então vamos começar então esse vídeo colhendo. Vamos pegar a plataforma, do melhor jeito possível, é melhor você vir bem retinho aqui. É, bem tortinho mesmo. Pressionar Q para engatar. Agora você pode pressionar X, não, não precisa pressionar X não. Será que eu levo, ah é uma rodovia ali na frente, eu levo. Eu levo essa plataforma desse jeito mesmo, vou pegar a rodovia aqui na plataforma desse jeito. Vamos ver como é que vai se sair aqui, vai ocupar a rodovia inteira. Aí ó, eu sou o dono dessa rodovia, quero ver quem que vai vir enfrentar. Ih, já cheguei no campo de número, aqui, número 24. Ué? Não, não cheguei não. Não é aqui não. Agora que eu notei que aqui não tem as faixas amarelas no meio da rodovia, ou o que aconteceu? Isso aqui é bug ou o que? Sumiu? Não tem as faixas amarelas. Ué, por quê? Não tô entendendo isso. Eu acho que tinha as faixas amarelas aqui. Alguém passou aqui arrancando as faixas amarelas. O que fizeram aqui por cima? Como que sumiu assim de repente do nada? Não sei o que aconteceu, que não tem faixa amarela mais do meio do pista. Por que isso? Não tem mais faixa amarela. Olha só, até naquela ruazinha, aquela estradinha ali, que é só minha. Tem, e ali não tem mais na rodovia. Não sei por quê. Vamos até pressionar B para ligar. Dobra a ferramenta para primeiro, tem que selecionar e pressionar X para dobrar. E B para ligar, não. X para selecionar C para de novo. B para ligar, desdobra a colheitadeira primeiro. Agora B para ligar. Não, tem que esperar desdobrar 100%. Pronto. É que enfim, que trabalho para começar a colher. Pronto. Pode continuar colhendo. Então vai colhendo, isso mesmo. Tranquilo. E enquanto essa ceifa vai colhendo, nós vamos comprar o trator. Enquanto tem uma mulher ali para colher. Então nós vamos pressionar P para ir na loja. Vamos em tratores. Agora nós vamos rodar a bolinha do mouse até chegar no case aqui. Tem um case com esteiro, não é esse case aqui. Esse daqui é o Puma. Vamos ver que tem um outro case aqui, que não sei como que é o nome dele, certo? Aqui ó, Magnum CVX, né? É o case IH, dá para ver? Quase nem dá para ver o H, que ele está tampando com o I, parece 3I, né? Que tipo? Case, arruma essa marca. Não dá para enxergar que é um H ali atrás do I. Então é o case IH Agricultur. Magnum CVX. Custa 332 mil dólares. Manutenção de 480 dólares por dia. Potência máxima de 409 CV. Possui um tanque de 678 litros de combustível. Anda 50 km por hora. Agora nós vamos mudar a configuração do motor de 340 para 380 CVX. Isso mesmo? É isso mesmo, Antony? Não adianta falar nada se está errado porque eu não vou escutar. Configurações das rodas não é lagarta não, que pediu padrão também, não pediu peso de roda? Ai, ai, ai. Escuta o barulhinho do outro. Vou ter que acender esse outro monitor aqui porque senão vai dar. Olha, faz esquerda que vai sair aqui. Escuta o barulho. Escutou? Isso daí é barulho que a energia do monitor faz no microfone. Eu descobri isso hoje. Agora, acabei de descobrir isso. Coloca o microfone perto do monitor, a hora que liga, faz esses barulhos aí. Vai saber. É a energia do monitor, que é um monitor de tubo ainda. Um tubão de atrás. Monitor de tubo. Você nem imagina como é que é aqui. É rodas largas, não pesos de roda. Volta para o jogo. Roda para escutar a cadeira andando também. Aqui nós grava até o barulho da cadeira andando. Monitor ligando e tudo que é tipo de coisa acontece aqui. Tudo aqui. Até eu batendo na mesa faz barulho. Não sei como é que pode. As configurações das rodas então é pneus largos. Mas ele não pediu pneus largos. Ele pediu rodas largas. E não tem rodas largas. Aqui, rodas duplas, estreitas, lagarta, padrão, pesos de roda, pneus largos. Acho que não tem essa opção, rodas largas. Mas acredito que seja pneus largos. Nossa, muito inteligente você. Aqui, fica quieto aí. Então é essa a configuração? É essa mesmo? Não adianta falar nada que eu não vou escutar. Se não for essa. Ultimamente para gravar um vídeo aqui é triste. É complicado. Vocês não sabem o tanto de problema que enfrento para gravar um simples vídeo aqui. É computador querendo pegar fogo. Deretendo as peças. Ventilador que faz muito barulho no fundo do vídeo. E depois... Ou é lâmpada que pega fogo. Outro dia a lâmpada queria pegar fogo. Começou a dereter. Acredito que eu tenho uma lâmpada aqui. Que deixa ela virada para a parede. Para fazer uma luz mais fraca. Para não ficar aquela claridade no olho. Daí queimou a lâmpada. Que era fluorescente. Eu peguei uma lâmpada bem antiga. Incandescente. Coloquei ali, mas... Quando eu vi, estava deretendo tudo. Meu refletor ali. O que estava acontecendo? Não sabia o que estava acontecendo ali. Fui mexer lá. Me queimei tudo. O plástico em redor estava tudo deretido. Isso é coisa que acontece só aqui mesmo. Então, acho que é esta a configuração. O preço total vai dar 346.800 dólares. Então, vamos comprar. Deseja comprar por 300 e sim. Nossa, mas a nossa compra foi demorada. Tão demorada. A ceifa ali terminou de... Já terminou de colher. O bicho rápido. Aquele... Aquela mulher ali colheu rápido, hein. Eu só não sei aqui o que aconteceu com as faixas amarelas que deveriam estar aqui. Sumiram. Estranhamente sumiram. Será? Será que o Farming é um jogo de terror? Será que o Farming 17 é um jogo de terror e ninguém descobriu ainda? Será isso mesmo? Melhor nós embarcar no trator. Não, é melhor nós desligar este trator e ir na loja pegar o outro trator. Está aqui o case IH Magnum CVX. É este o trator, então. Vamos escutar o ronco do motor. Olha. Velocidade máxima de ré de 14 km por hora. Velocidade máxima andando para frente é de 53 km por hora. Vamos dar uma volta na quadra aqui em alta velocidade. Olha só que legal que o trator anda. Ele anda. Epa! O que eu estou fazendo aqui? Olha só. Trator é forte. Vamos fazer o teste, então, de atravessação por cima de um veículo da rua. Olha só que trator. Ele vai atravessar aqui por cima. Eu vou fazer ele atravessar aqui por cima deste veículo aqui, ó. Vamos lá. Que coisa. Que tipo. Olha. Ó. Vamos pegar uma caroninha aqui, ó. Peguei com a carona. Isso. Nossa. Agora eu quero pegar carona com este outro aqui também. Não. Este daqui, ó. Este daqui. Vai, 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 vai. Que dá? Ah, não dá mais certo. Fazer igual antes. Tem que subir com uma roda primeiro. Nossa. Aquela foi certinho. Vai ser muito difícil eu conseguir fazer isso de novo. Aqui. Engraçado que é só na parte leste do mapa que não tem as listras amarelas, né. Aqui continua existindo normal. Aqui, ó. As listras amarelas. Faixa. É faixa, não. Lista. As faixas amarelas, então, do meio da pista. Continuam existindo normalmente deste lado do mapa. O lado oeste do mapa. Só lá no lado leste que sumiram as faixas amarelas do meio da rodovia. Ninguém sabe para onde foram e o que aconteceu com elas e o motivo, a razão, a circunstância por qual elas sumiram. Vai dar certo aqui? Não. Então, agora nós vamos começar a fazer os testes necessários. Primeiro de tudo, nós vamos pegar esta grade. É uma grade bem grande. Vamos pegar. É a maior que tem aqui no jogo. Sem ser mod, né. Nós não estamos usando mod nenhum por enquanto. Então, nós vamos passar a grade em algum lugar que pode ser a roça do número 20 e... Que roça que é essa? 21. Aqui nós colhemos o que a última vez? Batatas? Colhemos batatas pela última vez. Então, agora nós vamos ver como que esse trator se sai puxando esta grade deste tamanho aqui onde estava plantado batatas. É só pressionar B. Não, aqui B. Não precisa ligar. Como é que eu quero ligar a grade? A grade não é um objeto com motor para mim ligar ela. Não precisa pressionar B, não. É só pressionar V para baixar e andar. Simples. Olha só onde que vai. Vamos ver. Ele está sofrendo. Não está sofrendo nada para puxar esta grade. Pelo jeito, no teste, então, da grade, ele passou. E as conclusões foram estas. A grade, ele puxa muito bem, sem sofrer nada. Muito tranquilo. E é uma boa opção de compra. Agora, nós vamos testar com a plantadeira. Para isso, nós vamos até a loja aqui. Eita, tem um palete ali que não é de sementes. Ah, eu precisava de adubo. É, eu vou precisar de adubo também. Não só semente. Nós vamos, então, pressionar R aqui. Eu já comprei os paletes com semente. Esta é a plantadeira da Amazon. É a Condor 15.001. Olha, já recarregou. Um tanto de semente, mas preciso mais sementes. Mais um palete de sementes. Então, aqui, é só estacionar mais perto. E está cheio de sementes já. Agora, nós precisamos de adubo. Ali, eu tenho um palete, mas vai precisar mais do que um. Aí, já tem mais dois ali. Acho que está bom, assim, de adubo. Então, agora é só irmos para a roça de número 21, novamente, para tentar plantar. Vou pressionar Y aqui para escolher a cultura. E vou escolher a cultura soja. Se eu não me engano, nós nunca plantamos soja ainda, até hoje. Então, eu vou plantar agora. Esta plantadeira também é muito grande. Não é com qualquer trator que você consegue puxar esta plantadeira. Mas, quase certeza que com o case, vai ser possível. Vai ser muito tranquilo de estar puxando esta plantadeira aqui. E aí, está a belezura. Também não está sofrendo nada para puxar a plantadeira. Muito tranquilo também estar puxando a plantadeira. Amazon 15.001. Muito bom. Contratei um trabalhador já. E, pelo jeito, este é um trator muito bom. E a conclusão foi esta. Para plantio também é muito bom. Inclusive, você pode pegar a maior plantadeira do jogo. Que acredito que seja esta daqui, da marca Amazon. E ele puxa muito tranquilamente. Não está sofrendo nada. Não está forçando o motor. Aí, tranquilo. Sem contrapeso. Não precisou de nada mais. Além do motor aprimorado para 380. E as rodas largas, pneus largos. Agora, nós vamos fazer um teste um pouco diferente. Que é com a carreta. A maior carreta do jogo. Eita. Olha só o que está fazendo. Aquele carro ali se enfiou no meio. Ele viu que a plantadeira está dobrando. Mas ele não. Ele quer. Eu vou entrar ali. Que daí. Depois o errado é ele. Depois ele vai me denuncia. Me multa. É tudo assim. Aqui no farming não dá para confiar em ninguém mesmo. Ninguém. A não ser no farming multiplayer. É outra história. Deixa eu desengatar então este ali. Amazon. Agora eu vou engatar o Dolly. E a maior carreta do jogo. Que eu acho que é esta daqui. Da marca Cramp. Tá bom assim. Vamos ir até a ceifa agora. Para encher esta carreta. O máximo possível. De grãos. E depois tentar puxar com este trator. Para ver se ele vai forçar o motor. Vamos ver agora. Em relação ao peso atrás. Não para plantar. Nem para para gradear. Somente o peso atrás. Nós vamos também testar em subidas. Descidas. Para ver como é que vai ser. A reação do trator. Com tanto peso assim. Atrás. Vamos fazer os testes completos. Vamos fazer os testes todos completos. Aqui. Já que foi a pedido de um inscrito. Chegamos aqui com a ceifa. Agora é só parar aqui do lado. Vamos pressionar N primeiro. Com a carreta selecionada. Pressionar N de navio. Para tirar a lona de cima. Senão a ceifa não vai descarregar. Nossa. Olha só que monte de palha que fez aqui. Dá até para brincar aqui. Só brincar no meio da palha. Depois dá uma coceira. Que está louco. Mas vamos lá. Vamos embarcar na ceifa. Vamos pressionar O. Para retirar o cano. E o cano já está na carreta. Está certinho? Não. Não. Está certinho. Beleza. Já começou a descarregar. Lá dentro da carreta. O trigo. Não era trigo que tinha plantado aqui? Caramba. É cevada. Então mais uma. Que coisa que eu fiz de errado aqui. Eu olhei no mapa antes de começar o vídeo ainda. E achei que ali era trigo. E não era trigo na rosta número 24. Era na rosta número 26. O trigo. Que coisa. Que raiva. Que não deu nada. Nunca vou conseguir encher essa carreta aqui com isso aqui. Então acho que eu vou colocar essa ceifa ligeiro. Logo para colher aquele trigo lá. E depois eu volto. Tá bom? Já que foi feito errado. Então eu vou pular essa parte agora. Já para aproveitar. Agora eu vim no silo descarregar a cevada. Que realmente eu não sei como. Que eu fui confundir cevada com o trigo. É. São umas coisas. Se for olhar bem mesmo. É bem parecido. Mas eu não devia ter confundido. Né. Isso daqui já é um erro meu. Que não devia ter acontecido. Então vamos pressionar R aqui no silo. Vou encher já de trigo. O que tiver no silo de trigo. E depois eu vou lá esperar a safe encher. Para depois encher a carreta. Isso daqui não vai dar muito não. Vai dar 36 mil litros. Exatamente. Quase 37 mil litros. Eu já falei que ia cortar essa parte. E tô gravando. Mas que coisa. Que tipo né. Deixa quieto. Agora sim. Vamos cortar essa parte. Corta. Para de gravar. Aperta o gravar. Continuando aqui. Já tá em 100%. Né. Praticamente 100%. Tá 99. Mas eu não vou esperar 1%. A ceifa voltar pra cá de novo. Deixa ela lá. E agora nós vamos fazer os testes necessários. Então primeiramente o teste. É. Subidas. Descidas ou subidas. Vamos ver aqui. A curva aqui eu fiz bem rápido. Não. Não senti tanta diferença assim. O trator não sofreu para fazer a curva. Deixa eu virar essa daqui um pouco mais rápido também. Olha só. Virou bem certinho. Não sofreu nada. Não. Não deslizou. Já que ele deu um tranco ali. Foi meio feio. Mas. Não perdemos o controle da direção. E aqui nós vamos começar o teste da subida. Primeiro nós vamos parar aqui agora. Começar do zero então. Pra ver como que o trator vai se sair aqui. Para arrancar na subida. Olha só. Arrancou bem. Já estamos a 20 km por hora. Coisa boa. Tranquilo. Ó. 21. Ele mantém o 21. Diminuiu pra 20. E agora é 18. Ó. Está diminuindo a velocidade. E lembrando. Está com 58.950 litros. De trigo ali atrás. Muito peso. Se bem que litro não é uma medida. Que se mede peso. Mas. Mas dá pra saber que é pesado. Está subindo bem. 23. Começou a aumentar. Aqui. Começou mais. Nivelar a estrada. Aumentou a velocidade imediatamente. Estamos a 39, 40. Já chegamos a 40 km por hora. E agora ficou o plane. Já estamos a 50 km. Praticamente. 53 km. Velocidade máxima. Agora. E te sento que o trator dá uma desacelerada. Quando a gente chega na velocidade máxima. Vamos passar aqui por cima. Só pra ficar bonito. Olha só. Passou bem. E agora nós vamos procurar mais alguma coisa. Aqui na descida. Vamos ver aqui como é que vai funcionar o freio na descida. Se a carreta vai deslizar. Se nós frear no meio de uma descida. Ali na frente tem uma descida. Então essa estrada é muito boa pra testar esse tipo de veículos. Porque tem descidas e subidas então nessa estrada aqui. E aqui eu vou fazer o teste então do freio. O freio do trator numa descida. Aqui é descida. Olha. Estamos em 57. Freando. Freando. Olha só. O freio não segurou muito bem. Ele veio segurar aqui onde ficou mais plano. Parou. Zero. Mas lá no meio da descida não parou. Então se você tiver que frear. Freie um pouco antes da hora. Porque é perigoso você não conseguir frear em tempo. Vamos deixar o teste ainda mais completo. Vamos agora. Eu vou pressionar W. E vou contar os segundos. Vamos ver quanto tempo que ele demora para atingir a velocidade máxima. Com 58.950 litros de trigo na carreta. Vamos lá então. 1, 2, 3 e já. Começou a contagem. Estamos em 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos cuidar aqui que vai pegar a velocidade máxima. Ah, não acredito que vai acabar o plano. Ele não vai pegar a velocidade máxima. Essa história não é certa quando ser isso. Velocidade máxima. Chegou na velocidade máxima. 53 fôs por hora. Deixa eu ver. Em 18 segundos. 18 segundos. É isso mesmo. 18 segundos. Vamos ver no teste final ali. Você aparece na tela o tanto de segundos que demorou. Então foi 18 segundos. Exatamente 18 segundos. Exatamente aqui. Aproximadamente 18 segundos. Então ele demora para pegar a velocidade máxima no plano com a carreta carregada. Se for ver bem. É um trator muito bom. Nesse tempo. Se é que pega a velocidade máxima. Porque muitos tratores por aí não pegariam a velocidade máxima. Com essa velocidade no plano. Somente numa descida. Às vezes. Que nem aqui uma descidinha assim. Eles conseguiriam. Agora nós vamos dificultar um pouquinho mais o teste. Vamos tentar subir esta subida aqui. Carregado. Claro que estamos na velocidade máxima já. Mas olha a força do trator. Quase conseguiu subir. Pouquíssimos tratores iam chegar nesta altura. Claro agora ele não está conseguindo mais puxar. Então. A partir daqui. Mas o que importa é que ele chegou até aqui. Então. Eu considero ele um trator muito forte. Muito bom. Este trator da Case. Agora estão me perguntando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estão me perguntando. Quanto. Quantos segundos que o trator leva. Para pegar a velocidade máxima. Sem a carreta. Então tá bom. Vamos desengatar aqui. Então fazer o último teste. Que vai ser este. Sem a carreta. Agora vamos testar então. Ver quanto tempo que o trator demora. Para pegar a velocidade máxima. Deixa eu zerar o conômetro. E vamos lá. 1, 2, 3 e. Já. Já estamos em 30, 40. 53. Pronto. Demorou apenas 5 segundos. Para pegar a velocidade máxima. 5 segundos então. Foi para 18 com a carreta. É um trator muito bom. Olha só. 5 segundos. Ele pegou a velocidade de 53 km por hora. Em 5 segundos. Então por hoje é só. Qualquer dúvida. Sugestão ou reclamação. Deixe nos comentários. Gostou? Clique em gostei. E inscreva-se também. Até o próximo vídeo. Do Farmic Simulator 17. Para retirar mais dúvidas. E se tiver algo que foi deixado para trás. Não deixe de comentar. O trator ficou ligado aí embaixo da água. O último teste de atravessação do rio. Quase todos os tratores. Muito dificilmente. Atravessarão este rio. Porque é um rio bem profundo. Em vista do rio do Farmic Simulator 15. Onde nós poderíamos fazer sempre. O teste de atravessação do rio. Mas aqui não dá certo. Um abraço a você que está deitado. Sentado. De pé. A você que está pendurado de cabeça para baixo. Ou está assistindo esse vídeo no meio de um sonho. Hã? Como assim? Acorda então. Então era isso. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri